O lançamento do projeto Eleições Limpas em Ponta Grossa acontece hoje a partir das 7 da noite na ACPG. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o porta-voz do movimento de combate à corrupção eleitoral, Hermar Toniolo. Hermar, o que é esse projeto Eleições Limpas? Vamos explicar para o pessoal de casa. Ok. Trata-se de uma iniciativa de elaborarmos um projeto que já está concluso, que terá como finalidade apresentar no Congresso com algumas mudanças no processo eleitoral, que já está arcaico. Muitas questões que se constam nesse projeto, que ainda está praticando até hoje, é desde 1932. Então, precisamos atualizar esse projeto. Existem três propostas, digamos assim, nesse projeto básico. O primeiro que a gente acha o mais importante é a questão de acabar com as doações, principalmente de pessoas jurídicas, porque, primeiro, a empresa não vota, e depois a empresa sempre tem um outro interesse. Ela não vai destinar um dinheiro, umas verbas bem significativas, a troco de nada. Um outro fator importante é a questão de uma proposta que consta, que é a alteração nas casas legislativas, que passarão a ser em dois turnos. E, no terceiro patamar, nós temos a ampliação e a melhoria do direito de expressão. E vão precisar arrecadar assinaturas para esse projeto ou não? Como é que é isso? Exatamente. Aqui em Ponta Grossa, ele já iniciou-se essa coleta de assinatura. Hoje, na realidade, nós estamos tentando convergir os esforços de todas as entidades que estão realizando esse trabalho. E o objetivo é alcançar 1 milhão e 600 mil assinaturas, que é o índice de 1% do total do eleitorado brasileiro. Para o pessoal que quiser mais informações sobre esse projeto, tem algum site, onde as pessoas podem buscar mais informações? E temos o site eleiçõeslimba.org.br. É um site muito fácil de você navegar. Lá você tem todas as informações, desde a íntegra do projeto até um espaço para você também fazer a tua votação. E só informando que essa votação só consta a questão do nome completo, o nome da cidade e o estado e a data de nascimento. É uma plataforma muito semelhante à usada na Receita Federal, que esse mesmo site vai buscar as informações complementares dentro do sítio da Justiça Eleitoral, buscando as informações do título de eleitor. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolim para o Jornal da ETV.